Se a sua preocupação for somente o crescimento espiritual, então, se você tiver um demônio como parceiro, essa é a melhor coisa. Se a sua preocupação for apenas o crescimento espiritual, mas seu parceiro, seu marido, sua esposa não é apenas sobre crescimento espiritual, você também quer ter uma vida prazerosa e uma família. Então, você precisa escolher alguém que goste, alguém que você goste mais, um pouco, qualquer ser humano no planeta possui algo que você não gosta neles, não é? Portanto, você usa essa parte para o seu crescimento espiritual e o restante você desfruta simplesmente com uma vida. Portanto, se a sua intenção é ter uma boa família, então, uma certa afinidade é necessária entre as duas pessoas. Do contrário, não funcionará. Especialmente se você teve filhos, então, a afinidade é obrigatória. Do contrário, você irá prejudicar a nova vida que surge. Se você criar uma atmosfera ruim, você irá prejudicar a nova vida que está surgindo. Na verdade, ninguém tem o direito de fazer isso, mas as pessoas estão fazendo. Você pode se estragar o quanto quiser. Isso é com você. Mas você não pode estragar a vida nova que acabou de chegar. Eu gostaria que a reprodução fosse um empreendimento mais difícil. Ela é fácil demais. Simplesmente acontece de forma muito fácil, não é? Se fosse um empreendimento mais difícil, apenas aqueles que realmente quisessem partiriam para isso. Agora, é um empreendimento tão fácil, um empreendimento compulsivo, ele simplesmente acontece. Então, se você está procurando uma vida boa, uma vida familiar, então, a pessoa precisa encontrar afinidade. E... Essa afinidade significa ter algumas áreas em comum, ao menos. Mas se você está à procura de uma vida espiritual, não importa o tipo de pessoa que ele seja, você pode utilizar tudo para o seu crescimento. Tudo para o seu crescimento, se esse for o seu único foco. Mas, geralmente, o seu foco vai para os dois lados. Você quer ter um pouco disso, um pouco daquilo. É uma situação volúvel. Então, fica um pouco complexo. Veja, se você tiver de arremessar apenas uma bola e pegá-la, uma bola e pegá-la é fácil. Você quer fazer com duas. Fica um pouco complexo. Você quer fazer com três. É preciso muito mais. Você quer fazer com cinco. Não é? Portanto, o quanto de malabarismo você deseja fazer com a sua vida, essa é uma escolha que todo indivíduo precisa fazer. se você tiver a capacidade de fazer malabarismo com uma dúzia de bolas sem esforço maravilhoso. Mas a maioria das pessoas irá enlouquecer se elas tentarem fazer malabarismo com mais de duas ou três. Essas pessoas é melhor que se mantenham dentro disso ou fiquem apenas com uma. Apenas a bola espiritual. Fácil. Não? Somente a bola espiritual. Muito fácil para elas. Até durante o sono elas podem fazer malabarismo com uma bola. Duas torna-se um pouco complicado. E com o crescer dos números, torna-se ainda mais complicado. Agora você quer ser espiritual. Agora quer ter uma boa vida familiar. Quer ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom vizinho, socialmente ativo. Você é ambicioso, quer conquistar o mundo, quer fazer negócios, quer muitas, muitas coisas. Nada de errado. Mas isso demanda níveis diferentes de capacidade. Nada de errado nisso. Mas você deve ver do que você é capaz e do que você não é capaz. Se você fizer mais malabarismo do que consegue lidar, você irá se distrair. E irá se distrair sem parar. Isso irá lhe enlouquecer completamente. Apenas o simples processo de vida está quebrando as pessoas, não é mesmo? Apenas tentando ganhar a vida, tentando ter um negócio bem sucedido, tentando ter uma boa família, isso está quebrando as pessoas. Elas estão se despedaçando. As pessoas estão perdendo a cabeça, perdendo seus corações, elas até mesmo querem se matar. Tudo isso está acontecendo apenas por tentar equilibrar muitas bolas para além de sua capacidade. Isso é errado? Nada de errado com isso. É apenas que quando você tenta fazer algo para além de sua capacidade, você acaba enlouquecendo porque você investiu em todas as cinco bolas e se uma delas cair, você enlouquecerá. Seu negócio é um sucesso. Mas seu filho não está bem. Você está ok? Não. Seus filhos são maravilhosos, a esposa é maravilhosa, seu negócio vai de mal a pior. Você está ok? Não. Então é desse jeito? Tudo está bem. Sua saúde não está bem. Você está ok? Não. Portanto, é assim. Mesmo que somente uma bola caia, isso lhe enlouquecerá. Não é? As outras estão todas bem. Apenas uma caiu. Esse é o problema, não é? Portanto, para construir afinidade, é preciso esforço. É preciso compromisso. É preciso amor. Perseverança. É preciso perseverança, sabe? Alguém é constantemente desse jeito. Você quer construir harmonia com essa pessoa, mas não quer seguir o caminho dela. Isso exige muita perseverança. Sim ou não? As pessoas que você ama não são fáceis. além disso, estão lhe dizendo para que você também ame seus vizinhos. Os maiores estresses são causados por pessoas que você ama, não é mesmo? Sim. Sempre. Então, se você ama seu vizinho, mais, você ama o mundo inteiro muito mais. Mas isso é fácil. Amar o mundo inteiro é fácil, porque daí você não precisa amar ninguém. É apenas uma ideia. Então, o que você pode fazer? Uma coisa é transformar-se de tal maneira que, estando em sua presença, sem saber, suas chaves irão girar. se você quer caminhar sozinho, isso é muito fácil. Se você quiser levar pessoas com você, então é preciso uma quantia considerável de esforço. Quando Gautama foi questionado com essa pergunta, é melhor trilhar o caminho sozinho ou com uma companhia? Ele não é como eu, ele é seco. Ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. Ele não está dizendo não caminhe com ninguém. Ele não está dizendo não tenha companheiros. Mas ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. Porque eles podem drená-lo. eles podem consumir grande quantidade de energia e tempo. E você não sabe, eles podem ser mais fortes do que você e eles podem levá-lo para o caminho deles em vez de você trazê-los para o seu. É uma possibilidade. Sim? Portanto, eu não direi o que Gautama disse. Tudo o que estou dizendo é que não importa como você caminha no que diz respeito ao seu processo espiritual, de qualquer maneira você está sozinho. ninguém está com você. É apenas o processo corporal, o processo material da vida que você consegue compartilhar com as pessoas. Você veio sozinho e você vai sozinho, não é? Mesmo que você tenha um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, você ainda veio sozinho e vai sozinho, não é mesmo? Portanto, quando se trata do espírito, de qualquer maneira, você caminha sozinho. Então, não confunda as coisas. Então, essa parte você lida bem, a parte material, de acordo com a sua capacidade, até certo ponto, se você puder fazer, você faz. Eles surgem no seu caminho, é maravilhoso. Se eles não surgem, não fique ressentido com eles. É apenas que você não precisa ir por esse caminho. Talvez algum dia, quando o médico lhe disser seu rim está em más condições, pode ser que ele busque o divino. Sim, você já viu pessoas que estão caminhando pela manhã, nem todo mundo, mas existem certos tipos de pessoas, elas estão acima dos 50, 55 anos de idade, elas se tornam magras e caminham vigorosamente todos os dias, religiosamente elas estão lá. Estas são pessoas que geralmente tiveram algum problema cardíaco. Elas quase morreram. Então, o médico lhes disse, ou você faz isso, ou você partirá. Agora, suas caminhadas são como religião. Não domingo de manhã, toda manhã. Você já viu essas pessoas? De repente, elas se transformam, elas comem adequadamente e fazem tudo adequadamente porque o medo da vida e da morte chegou. Então, pessoas diferentes precisam de diferentes tipos de impulsos. Se você for sensível, você aprende apenas observando. Se você não for sensível, você aprende por esmagamento. A vida esmagará você. a vida esmagará você. A vida esmagará você. que seja uma carreira perfeita. Não existe tal coisa. Não busque por isso. A vida se tornará um desperdício e fantasiosa se você buscar por tais coisas. Todas elas acontecem na medida em que você é capaz de lidar com elas. Isso é tudo. Mas nós não entraremos no modo desastre. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.